Céu encoberto e chuvas marcaram a manhã desta quarta-feira em todo o estado. As nuvens, entretanto, vão se dissipar pela tarde e o sol vai voltar a predominar aos poucos. A sensação de abafamento continua, mas as temperaturas diminuem e o calor será leve. Em Porto Alegre, a mínima foi de 21 graus esta manhã e a máxima chega a 28 à tarde. Em Quaraí, marcas mais moderadas, que variam entre 19 e 26 graus. E em Santa Cruz do Sul, termômetros variando entre 23 e 30 graus. A ONG Via Vida, que fica no Jardim do Salso, em Porto Alegre, é voltada para promover a doação de órgãos e tecidos no estado. As ações são tanto na assistência a transplantados, como no desafio de campanhas de esclarecimento para reduzir a fila de espera por transplantes. Agora, no Rio Grande do Sul, nós temos uma média de 43% das famílias que negam a doação de órgãos. Então, isso é bastante triste, né? Porque não imaginam, assim, como a morte pode ser transformada em vidas. As doações dão sentido à morte, né? Porque a família que doa, ela se sente muito consolada depois, sabendo que salvou duas, três, quatro, oito vidas até. O principal custo da entidade, que tem declaração de utilidade pública federal e filantropia, é a pousada Solidariedade. Mais de 100 mil pessoas já foram atendidas em quase 15 anos. A capacidade é para 10 pacientes e 10 familiares. Ali, eles têm estadia e alimentação básica gratuitas, além de apoios diversos, através de voluntariado. Muita gente vem de longe, porque o Rio Grande do Sul é uma referência em vários tipos de transplantes no país. A Edinalva é do Piauí. Agora, em dezembro, vai fazer um ano que está na pousada. Ela chegou a ser chamada para o transplante de pulmão, mas o órgão não pôde ser transplantado. E continua aguardando. A gente tenta viver da melhor forma possível, um dia após o outro, com várias emoções ao mesmo tempo. Mas, sem perder o foco, o objetivo, é esperar. E ter fé em Deus que tudo vai acontecer no tempo dele. A irmã da Edinalva, Benta, já é uma referência para quem chega na pousada. Ela explica que, longe de casa, todos acabam se apoiando. Quando a gente precisa sair uma, fica com o paciente da outra. Então, a gente se ajuda. Porque é hospital inesperado. Às vezes, chama ou marca alguma coisa. A gente fala com a colega. A colega faz o trabalho no nosso lugar. E a gente depois faz no lugar dela. E assim, a gente vai vivendo. Vocês teriam condições de ficar aqui no Rio Grande do Sul tanto tempo, se tu não tivesse um lugar como esse? Esse apoio está sendo incondicional para a gente, porque se tornaria difícil. Porque com o auxílio doença, 940 reais, fica difícil para a gente. A Via Vida sobrevive de doações, tanto de valores como de tempo das pessoas. As pessoas podem procurar a Via Vida pessoalmente aqui, trazendo suas doações, buscando ser voluntário. Nós temos incentivos fiscais para as empresas, que elas podem doar 1% do imposto a pagar através do Fundo Criança e a pessoa física 6%. Enfim, é um momento que as pessoas doam bastante.